De chamar o casal E.L. e a Arthur, que falarão com as palavras para nós. Queridos irmãos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Esse encontro será recordado como sendo o primeiro realizado no maior santuário mariano do Hemisfério Sul. Estamos na casa de Nossa Mãe e Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Isso muito nos emociona. Aqui reunidos cerca de sete e meio de pistas, casais e conselheiros, vindos de todos os estados, onde as equipes de Nossa Senhora estão presentes. Contamos também com visitantes e lúdios, o casal e o conselheiro espiritual da E.L. A motivação principal desse nosso encontro advém das ações propostas na Carta de Brasília, divulgada durante o décimo primeiro encontro realizado em 2012. Rosar o Evangelho, ter o coração pleno do amor de Cristo, acolher e tomar conta dos homens e partir para o mundo a serviço da Igreja. As equipes de Nossa Senhora do Brasil quiseram unir-se a este objetivo, centrando a sua reflexão no tema matrimônio cristão, festa da alegria e do amor conjugal. Seguindo o carisma próprio no movimento espiritualidade conjugal, a partir do casal, que é o centro da família. As reflexões propostas nesse nosso encontro, baseia-se no Evangelho de São João, capítulo 2, sobre as rodas de Caná. Estão substanciadas nas três partes. Eles não têm mais vinho, atenção, o realismo e a solicitude. Fazei tudo o que Ele vos disser, a nossa disponibilidade interior para conhecer a vontade de Deus. E, finalmente, enchei as talhas de água, o convite e apoio dos nossos talentos ao serviço do amor a Deus e partir para o mundo a serviço da Igreja. Nosso fundador, Padre Cafarrel, nos convida a agir de modo tal que a santidade se enraize no mundo moderno. É preciso que a nossa fé, como a vida, evolua no tempo, a fim de que não se esgote numa atitude passiva e dependente, e incapaz de dinamizar nosso espírito e nosso coração. Exige também nossa fidelidade ao carisma do movimento. Permanecer fiéis à fé e permanecer... ...